Fala filhinho, tio Guedinha! Então tá bom, isso não é encosto, é sombra Porque eu coloquei bastante luz Ó, vou ficar até meio cegueta aqui Mas eu tô vendo quando você me menciona no Instagram Durvalcareca61 Que você tá vendo na TV Tá mandando da qualidade Então eu preciso melhorar isso aqui, entendeu? Porque eu mandei um arastudute Só que depois de 10 dias Eu fui de novo Não, mas é que... Porque assim Tá tudo off, né? Aí teve um treino exótico Falei, meu, preciso dar uma volta Um rolezinho com a mão de pista Senti qual é que é Só que fazia 2 anos que eu não andava lá no Aras Tui e o Ti E algumas coisas mudaram Como eu fiquei parado Porra, eu vi a Angelina Eu falei, meu Essa Olhins aí vai ficar luxo Na Elvira, hein? Vamos colocar? Vamos, vamos, vamos Porque teve aquele negócio do pelo também Então não sei o que Aí eu falei, fica quietinho aí Vamos colocar aqui Coloquei na Elvira pra fazer o Missão Elvira E ficou sensacional Aí eu olhei a roda e falei, meu Essa carrozeria Pra dar aquela Porque a roda mais leve Ela te ajuda a fatiar melhor, né? A moto, meu Fica muito mais rápida Parece que você encurtou o entre-eixo dela Falei Vai ficar aí, ó, ali Você deixa que a Angelina É? Tá bom Peguei as rodas e coloquei aqui E Tá rolando A gente não sabe quando vai voltar Acho que talvez em Julho volta Eu aviso vocês Me acompanha no Instagram lá Que eu dou um toque Se voltar mesmo Luxo Vai voltar reduzido Com as novas normas e tal Mas a gente precisa que volte Essa aqui é a real E aí eu deixei a Angelina no esquema Que é um esquema que eu já andei Peguei a minha suspensão com o Race Tech Toma Essas rodas aqui Toma E deixei essa aqui Toma você com essas aqui Então Depois eu faço até um repasso Da Elvira Porque a Elvira é como se Quase tivesse Entre aspas A Angelina Eu faço até um Comparativo de diferença Das duas Mas eu deixei bem próximo ali Porque Chegadinha A suspensão tava luxo Pra capoava Virou se tava aí bem Interlagos Teteiazinha Tanto é que eu já virei 43 com essa suspa Do jeito Essa configuração Do jeito que tava essa moto aí Só que Pra Tuiuti Não Existem algumas formas Né É que eu não gosto Muito De Trabalhar no pneu Mas é possível também Porque o pneu Ele é o comprimento de suspensão Ele não pode virar suspensão Porque se ele vira suspensão Eu derreto ele muito mais rápido Mas beleza Bom Aí cheguei na meio dia Treina Tá não sei o que Faz aquele vereador Aquele deputado Com oito pra todo mundo Lá 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 Fazendo que não ver a galera Tal Aí Pô Fiz uma, duas Tereis bateria Na terceira já deu pra dar uma Uma atirada do WD Aí pô E até a quarta Os caras Corridinha Falei Corridinha Falei pô Legal hein Corridinha Faz tempo que não faz Corridinha Tinha uma corridinha Em 2019 Um Entry Brothers Aqui Sem aquele Aquela tensão Aquele calor Não vale nada E vamos só curtir Não vou me matar também Porque não tem nada a ver Não sei quem que tá alinhando Também não quero assustar ninguém Não quero matar ninguém Porque depois Vem pra mim Falei Vai aí Um assassino Fiquei até dando uma brincadeira Com o Pardini Porque a gente tá andando bem lá Filho Ô luxo Parabéns Aliás O Pardini Cuida dos macacão Tio Guedinha Tá não sei o que Você precisa de ar certo Dos macacão Manda a bala lá pra ele Bom Enfim É Aí Ele Eu botei aqui Ele botou ali Só que depois Ele andou bem E foi embora E o cara que tava em primeiro Ele deu uma errada E voltou pra cá Tá não sei o que E eu falei Pô se eu não pegar aqui agora Eu não vou pegar o Pardini Eu queria pegar o Pardini Pra ver o traço Porque ele é um cara Que roda bastante ali Então eu preciso Eu não rodo muito Então quando você não roda muito lugar É interessante você pegar um pupilo Que você já conheça Pra você ir atrás Sabe que ele não vai Matar você E pegar a referência Entendeu Tchau Tchau, tchau. 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 pra fazer? Talvez dá, mas eu não senti confortável, eu não senti que valeria a pena esse risco. Botei em pé, matei na embreagem e mandei o pau pra cavalinho. Chugadinha. Essa é a diferença da pista pra estrada, porque se você passar reto e se você experimentar na estrada, você morre. Você dá no carro, sobe, não sei o que. Por isso que as missões eu vira, eu tô, comecei com esse negócio de dica, tá, não sei o que, porque é rápido como eu faço, mas é muito mais dentro do que quando você tá numa pista e eu já tô fazendo muito precavido pra não dar besteira de eu ter que passar reto, ter que andar na contramão, enfim. Isso depois a gente vai deixar pra outra missão. Mas foi isso. Aí, o que tem que fazer? Faz a cor de recuperação. Aí eu chamei, dá as voltas no relógio. . . . O que é isso? 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 O que é isso?